Bem vindo ao canal, inscreva-se clicando aqui, depois clique aqui nessa joinha, assim você nos ajuda a crescer, De acordo com o portal Blasting News nesse começo de semana, a TV Record surpreende e faz grande troca de atrizes para suas próximas novelas, por tomar a decisão de vetar a atriz Thaís Fersuza na sua próxima novela inédita das sete, para descansar a imagem e cuidar de filha. Agora, a emissora paulista resolveu colocar no lugar da intérprete de Maria Isabel, da novela Escrava Mãe, para atuar na nova novela Bela Aventura, de Gustavo Reis, a talentosa atriz Camila Rodrigues. Mas, a atriz que fez grande sucesso como a rainha Nefertari na primeira temporada da novela Os Dez Mandamentos, de Vivian de Oliveira, acabou deixando a vaga de protagonista na nova novela Apocalipse, da mesma autora da saga de Moisés, Guilherme Lenter. Porém, esse papel principal da novela bíblica que abordará o fim de mundo, a Rede Record acabou escalando a atriz Miriam Freiland para assumir a vaga de Camila Rodrigues, atriz que interpreta Rabi na novela bíblica Terra Prometida, de Renato Modesto, tem roubando a cena com as suas ótimas atuações ao lado do guerreiro Salmão, Rafael Sardão. Com o seu grande destaque em A Terra Prometida, Miriam Freiland garantiu mais uma superprodução bíblica da casa e agora é a protagonista da novela Número Apocalipse que tem tudo para explodir de audiência. Perto do fim das gravações da trama de Renato Modesto, a atriz já poderá gravar em 2017, para o folhetim apocalíptico que será dirigido por Alexandre Avancini, o mesmo diretor das duas primeiras novelas bíblicas da emissora. Programação de próximas novelas para quem está perdido. Sobre quais novelas irão passar depois das atuais novelas em exibição na tela da Record? Vamos mostrar agora a ordem das novelas. Para quem acompanha a novela Escrava Mãe, com o término da atual novela das sete, virá a reprise da novela Escrava Isauraí. Em seguida, a partir de abril de 2017, a novela medieval inédita Número Bela Aventura. No caso da faixa bíblica da emissora da Barra Funda, depois da atual novela Terra Prometida, entrará no lugar a novela O Rico e Lazaro. Com o término da trama de Paula Richard, por volta de setembro de 2017, estreia a novela bíblica Apocalipse. Para colocar um elenco de peso nas suas superproduções inéditas, a Record não vai parar de mexer nos seus atores e atrizes da casa, até acertar um ótimo elenco para cada uma delas, uma trama medieval e duas novelas bíblicas para 2017. Em breve, a Record deve divulgar a provável substituta de Bela Aventura, novela essa que poderá contar com a atriz Thaís Fersurzi e poderá estrear no final do ano de 2017 para o ano de 2018. E você? O que achou? Deixe seu comentário, fonte, http2.s barra barra br.blastingnews.com barra tv famosos barra 2016 barra 11 barra recorde Surpreende e troca as atrizes de suas próximas novelas 001241841.html Bem-vindo ao canal! Se estiver acessando pelo celular clique aqui, acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube, clicando logo aqui abaixo do vídeo, de um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho